Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de uma coisa que aconteceu Eu tô com a maquiagem do outro vídeo, pra quem não assistiu, tá aí E lembra que eu comentei, eu não vou lembrar o vídeo, mas dá uma maratonada aí que você vai encontrar Que aconteceu uma coisa muito incrível comigo, pelo fato de eu ter tido coragem de criar o canal E bom, eu vou mostrar pra vocês hoje E foi muito especial, eu não imaginava E isso só aconteceu porque as pessoas nem sabiam o que eu desenhava, elas descobriram porque eu tinha canal Então, não deixem que a oportunidade passe Se você tem vontade, faça, essa é o que eu tirei de 2020 Porque assim, eu tinha muita vergonha, tinha vergonha do que os outros iam pensar, do que os outros iam fazer E quando eu fiz, deu certo, deu tão certo que as pessoas estão indo atrás de mim, estão pedindo pra eu fazer as coisas pra elas E é incrível, é uma oportunidade sensacional que eu não ia ter Se eu não tivesse criado o canal Então assim, gente, uma obrigada pra mim mesma e pra vocês que estão me acompanhando Porque eu não sei, tipo, normalmente eu não faço as coisas porque eu tenho muita vergonha dos outros E isso acaba às vezes até atrapalhando Eu sei que muita gente passa por isso também Então eu tô aqui pra falar, não desista, corra atrás do seu sonho, corra atrás daquilo que você quer porque vai chegar O que é seu tá guardado, é nisso que eu acredito Mas pra você conseguir conquistar e pra você conseguir chegar lá, você tem que ir atrás, você tem que correr Se eu não tivesse criado o canal, essa oportunidade não teria chego até mim Então assim, ai, eu tô muito feliz E agora vocês vão conferir o vídeo que eu fiz E eu nem acredito, inclusive no final do vídeo vai estar lá Passando, meu nome vai estar lá Gente, é a sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez, era como se eu tivesse feito um filme Eu sei que pode até parecer exagero, mas assim, nossa, foi muito especial E eu queria compartilhar muito isso com vocês E com uma mensagem, não desista do seu sonho porque você pode conquistar Então, segue o vídeo O ano de 2020 mudou muitos planejamentos Mas a chegada de um bebê nem sempre pode ser adiada Aqui no HNSG, neste ano, foram mais de 2 mil nascimentos Trazendo alegrias e também esperança por dias melhores Mas dentro desse sonho da maternidade, surgem também preocupações Principalmente nesse cenário em que estamos vivendo Você pode estar com algumas dúvidas Onde é seguro ganhar meu bebê neste momento? Será que as equipes que atendem pacientes com o vírus também vão me atender? Será que estão limpando bem o quarto? Será que posso me contaminar ao entrar no hospital? Para que as nossas mamães fiquem mais tranquilas Vamos contar como estamos lidando com tudo por aqui Desde o início da pandemia, estamos aplicando medidas de segurança Os pacientes com Covid que precisam de nossos cuidados Estão sendo atendidos por equipes capacitadas Seguindo rígidos protocolos Em áreas preparadas e separadas dos demais pacientes Inclusive, as mamães que chegam com suspeita ou confirmação da doença Não ficam na maternidade Mas sim nessa área recebendo assim todo esse cuidado especializado A nossa maternidade e centro obstétrico A nossa maternidade e centro obstétrico que são separados de toda a estrutura do hospital Também receberam alguns ajustes como medida preventiva Por exemplo, tivemos que suspender visitas aos pacientes Para restringir a entrada de pessoas e aglomerações dentro do hospital Mas não se preocupe papai, é autorizado acompanhante na maternidade Nesse momento, os primeiros encontros com a vovó e o vovô Estão sendo online, mas é para o bem de todos Nossas equipes permanecem de máscara 24 horas Utilizando os EPIs necessários para cada situação A mamãe e o papai também precisarão usar máscaras Nossos quartos coletivos acomodam no máximo duas mães E, sempre que possível, alojamos nossas mães sozinhas na enfermaria Se a internação obstétrica acontecer pelo pronto atendimento Após a triagem, a mãe será acomodada em uma área separada Para guardar seu atendimento médico E, mesmo assim, todos os pacientes que chegam no pronto atendimento Com sintomas gripais estão aguardando em local exclusivo As áreas comuns estão sendo constantemente higienizadas Nos bastidores, nossas equipes estão sendo constantemente orientadas E tomando todo cuidado Como somos um hospital geral, estamos preparados para lidar com situações extremas Com equipe multidisciplinar especializada e unidade de terapia intensiva Tanto para a mãe, quanto para o bebê Para todo o suporte necessário Sempre prezando pela segurança dos nossos pacientes e profissionais Há 67 anos, nós auxiliamos todos os dias famílias paranaenses A viverem um dos momentos mais especiais de suas vidas Que é o nascimento de uma criança Nossa maternidade acompanha gerações Com o compromisso de cuidar com qualidade, segurança e carinho De nossas bebês e mamães Nesse tempo de pandemia, não seria diferente Conte com a gente A chegada de um bebê também é muito especial para nós E se tiver qualquer dúvida, estaremos sempre aqui Faz bem cuidar bem É isso gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu estou muito feliz, então até o próximo vídeo Um beijo, tchau!